Eu costumava foder o povo Mães choravam quando eu dava notícia Agora eu tô com a dor no sul Jogo virou, eu recebi a notícia Eu costumava chamar os pais Senti o medo no olho dos pais Eles choravam quando eu dava notícia Teu filho tem só três dias, câncer no rim Um dia chegou pra mim No WhatsApp, mano, eu me fudi Eu sei que nós não vai viver pra sempre Mas mesmo assim ainda dói, foi tão de repente Mano, eu tenho câncer Mano, eu quis afogar o meu dance Transei com micro-ondas, mano, eu tenho câncer Tô com câncer no zolo, ovo que dança Agora elas têm pena porque eu tenho câncer Esse era meu plano Não sou super-herói, mas eu tenho câncer Elas sopa em cima e dá porque tão com pena Minha leitada no escuro me ligou fogueira E se ela me mama, acho que pega câncer Mano, minha vida é boa, agora eu tenho câncer Sempre que eu falo isso, elas vem cá e mama Meus ovos gigantes agora impressionam Não chora, vamos pro quarto transa E eu quero mandar um salve pros mano da quimioterapia Cês são foda, careca e vivem cada dia Tô vivendo intensamente Tô tão louco que quero um grande obra da ascendente Quero louras, quero louras, mano, eu quero louras Eu não quero me curar enquanto eu te vejo Me seco com louras, quero louras, muitas louras Nem fico assustado se me ver transar na moita Tô pensando até em pegar outro tipo de câncer Será que com o dobro eu vou ter o dobro de cama? Sem câncer, que dó, te dou fi, bofó Pegou, enfiou, e lá, goçou Peguei nas bolas, peguei nas bolas Câncer de bola, câncer de bola Eu tenho, quero mais, então vou deixar Meu saco no sol, meu saco no sol Peguei nas bolas